Estamos aí com o campeão da BDA 210, o menino voltou, tava muito tempo afastado, fala aí Apolo, como que foi essa turnê aí de quarentena, velho, a neurose em casa? Pô, mano, e agora? Voltou bem, mano, fala pra nós É, bem, tá ligado, né? Tão bem, mas tamo indo, né, mano? Tamo fluindo aí, velho, tipo, porra, fiquei muito tempo dentro de casa, mano Muito tempo ali, tá ligado? Naquela neurose diária também, quando começa a ter uma convivência maior também com a família, porra 24 horas por dia, todo mundo junto, só brigando atrás da outra, isso é louco Mas agora tô voltando aí, mano, pelo menos assim, não dizendo que eu tô com foco em batalha, porque, porra, com essa situação Desanima a pessoa, tipo, de realmente querer focar naquilo, o público faz a grande parte do MC ter um combustível pra querer rimar, tá ligado, mano? Mas em questão, tipo, de pelo menos voltar em atividade, adiantar uns projetos, tá ligado? Elaborar algumas coisas pro futuro, pra 2021 ser um ano foda, mano, aí a gente já tá nesse pique Milhão, aí, ó, pegaram a visão? O Apolo, mano, ele ficou muito tempo em casa, na quarentena, fez certo Só castelando Castelando e trabalhando no canal dele, velho, bateu 100 mil, mano, parabéns, ai, meu Deus Caralho Chama, chama, papai Caralho, o Colosso agora foi improviso Nosso cameraman é um brabo Mas aí, família, Apolo bateu 100 mil no canal dele, mano, é uma conquista muito boa, velho, tipo, quantos meses você conseguiu essa marca? Três meses, mano, assim, três meses, bateu rapidão, a rapaziada começou a acompanhar, pum, dava uma força, se inscrevia, tá ligado? E da hora, mano, tipo, eu pretendo soltar meus trampos por lá também, tá ligado? De parte de música E aí já é bom que a rapaziada já tá ali, atenta, quando sair, vai dar um engajamento da hora Pegaram a visão? Segue lá, mano, se inscreve no canal do Apolo, mano Quando sair um som, deixa um like, né, família, assim? Daquela forma, mano, prosperidade, né? Tá bem sembrado, velho Valeu Tamo de volta, rapaziada Uma hora ela desce, outra hora ela sobe Digito, 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 faço dinheiro pro hobby